Tem algum feijão que é mais a favor da mulher que está na menopausa? Eu gosto muito do feijão carioca. Feijão carioca? Não tem nada a ver com o nutricionista, gente. Ele é carioca mesmo, mas ele é comido lá em São Paulo. Ele é assim, a cachinha dele é mais branda, porque eu acho que o feijão preto, ele é muito, muito... Ele dá trabalho digestivo, ele dá mais gás, ele pesa mais. Entendeu? Eu gosto do feijão preto, assim, mais pra feijoada, pra não comer. O feijão do dia a dia, eu gosto do feijão, como é que chama aquele, salada de feijão fradinho. Eu gosto do feijão carioca, maravilha, que você tinha pra sua casa hoje. Eu gosto do feijão rajadinho, eu gosto do feijão branco, feijão fava. São mais fáceis de digestão. E a quantidade de carboidrato e proteína é a mesma do feijão pra homem. Entendeu? O que vai diferenciar é a fibra da casquinha que vai dar um trabalho pra digerir e mais gases. Entendeu? E feijão, por exemplo, feijão branco, protege de câncer de mama. Entendeu? O feijão branco tem uma substância que protege de câncer de mama. Eu sou criada com feijão, gente. Segunda a sexta-feira eu como feijão. Se eu não como feijão no almoço, eu como feijão no jantar. Tchau. 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 Tchau.